Valérie Treveler estava sorridente diante das câmeras na viagem à Índia. A ex-primeira-dama da França se reuniu com funcionários do Serviço Pediátrico do Hospital de Sayon, um centro de referência no atendimento de bebês prematuros em Mumbai. É a primeira vez que ela aparece em público desde o anúncio no sábado de sua separação do presidente francês François Hollande. É um centro de cuidados intensivos para crianças que nascem prematuras e com possibilidade limitada de sobrevivência. É comovente ver esses bebês. Muitos pesam menos de um quilo. Ela viajou a Mumbai para apoiar a ONG Internacional Ação Contra a Fome. A visita foi financiada por patrocinadores privados da organização. A ex-companheira do presidente francês se negou a falar de sua situação pessoal. Hollande confirmou à agência francipresse no sábado a separação de Valéry, duas semanas após as revelações do relacionamento do presidente com a atriz Juliette Gaillet.